Música Mudar a cor do ambiente de uma casa exige muito cuidado na hora de escolher a tinta e na qualidade do produto Mas a Desmonza Tintas tem uma variedade de cores e promoções para você E o melhor, agora com 9 lojas em Porto Velho Música Olá, hoje eu estou na mais nova loja de tintas de Porto Velho, a Desmonza Tintas Aqui na Avenida Bunan, inaugurando a 9ª loja para você E eu vou te mostrar as promoções que a Desmonza te oferece Música Música Massa Corrida 18 litros e Souvenir de R$ 59,90 por R$ 54,90 à vista Souvenir piso 18 litros por R$ 187,25 à vista É uma tinta de alta resistência, durabilidade e excelente cobertura Disponível em 10 cores prontas da fábrica Tinta acrílico econômico que combate o mofo e tem mais rendimento é a Glacurite 18 litros Também com preço que cabe no seu orçamento, R$ 109,90 à vista Acrílico semi-brilho Glacurite Lavável 18 litros por R$ 209,90 à vista E tem mais, a Souvenir e a Desmonza trazem para você a Souvenir Max Rendimento Essa lata de 12,5 litros é menor que a lata de 18 litros Porque vem concentrada e rende até 500 metros por demão Uma lata dessa você pode pintar a sua casa inteira Ela rende tudo isso garantindo ainda uma ultra cobertura Além de ser fácil de aplicar e retocar E o preço especial de R$ 228,50 à vista Nas cores branco, gelo, marfim e palha Você pode escolher a sua cor preferida Entre mais de 1.500 cores do catálogo Servicolo Souvenir Além de tintas para a sua casa Você encontra também tintas para o carro, industriais e específicas Especializada em todos os tipos de tintas A Desmonza oferece várias marcas top do mercado Como a Souvenir, que é considerada a melhor marca de tintas do Brasil A Desmonza Tintas é a maior e melhor rede da cidade Para quem quer comprar tinta com segurança e qualidade Com profissionais capacitados para garantir que o cliente Faça a escolha certa na hora de pintar São mais de 25 anos no mercado de tintas rondoniense Com tradição, confiança e garantia Agora com 9 lojas só em Porto Velho Centro, Zona Sul e Zona Leste Desmonza Tintas, sempre fazendo as cores dos sonhos dos seus clientes E ao lado da Desmonza Tintas, ainda na Avenida Bunã Tem a Mourão Pneus com promoções imperdíveis Confere comigo Pneu Michelin 175,70,14 a partir de R$ 287 Pneu 205,55,15 a partir de R$ 339 Pneu 265,70,16 a R$ 739 A vista Alinhamento e balanceamento a partir de R$ 60 Troca de óleo R$ 89,90 Vale lembrar que todas essas promoções são somente à vista Mourão Pneus com atendimento diferenciado e profissionais treinados Mourão Pneus vendendo a melhor marca que só poderia ser a Michelin Mourão Pneus Obrigado.